Tensão, correria, pais e crianças assustados. Um curto circuito na rede elétrica da escola municipal Irmã Ângela, no município de Piripiri. Quando eu vi o fogo, as professoras não me liberando os alunos de jeito nenhum. Isso aí é uma injustiça, gente. Ah, você tem uma criança que estuda aqui, né? Tem um professor que estuda aqui, na sexta série. A escola estava sem extintor. E este homem pegou um do hospital que fica em frente. Ele tenta apagar o fogo, que assusta e ameaça. Repare que, de repente, o fio cai e quase acerta a perna de um garoto que segurava a escada, usada por um eletricista. Veja novamente. Eita! Um momento tenso aqui. Então o que acontece? Está faltando, é nas escolas. Todas as escolas têm o seu extintor de incêndio. Mas já demos conta do local, chamamos a Eletrobras aí junto. A equipe da Eletrobras chega, faz os procedimentos, e identifica a fonte do curto-circuito. Curto-circuito aí no medidor, hein? Mas graças a Deus a gente chegou a tempo de ratificar o que aconteceu. A causa do problema elétrico teria sido uma sobrecarga na rede. A quantidade de equipamentos elétricos da escola é desproporcional ao suporte elétrico atual. A gente já salientou, apesar da escola ter sido reformada recentemente, no final do ano passado, mas foi constatada a falta do transformador para a escola. Então a reforma não contemplou esse problema. Então foi trocada apenas a fiação, não foi instalado o transformador, então já foi um problema que foi detectado. A gente já tinha avisado a Eletrobras que estava havendo o superaquecimento da fiação em virtude da escola ser climatizada e não ter o transformador. Eletrobras